Bom, então, no sexto ano, que foi o ano que eu fiz o quinto ano, porque eu não ia me formar no final do ano mesmo, eu acabei que eu não fiz o estudo teórico todo, porque querendo entrar no internato, às vezes a gente tem uma rotina diferente, a gente estava tentando compensar também as perdas da pandemia, então o nosso horário estava muito mais cansativo, mas eu fiz muitos assuntos teóricos e eu nunca deixei de fazer as revisões. Então, quando eu comecei o sexto ano da Aristo, eu já percebi que aqueles assuntos que eu tinha estudado no quinto ano, eles já vieram muito mais sedimentados, então eu tive muito mais facilidade com alguns assuntos pela base que eu tinha no quinto ano, mesmo não tendo feito 100% do teórico, o que eu fiz já me ajudou muito, e aí no sexto ano eu consegui me organizar com a agenda da Aristo, então, três assuntos teóricos por semana, revisão todos os dias, era uma coisa que eu nunca deixava de fazer, assim, se abrir minha plataforma, todos os dias eu abri a plataforma e fiz a revisão inteligente, então se eu estou um dia super corrido, pelo menos eu vou fazer a minha revisão inteligente, e aí eu consegui fazer isso, então eu acho que o maior diferencial foi esse mesmo, criar uma rotina de todo dia eu vou fazer algo, nem que seja muito pouco eu vou fazer algo. Então, você estuda um assunto pela primeira vez, alguns assuntos que você nem tem tanto contato assim na faculdade, não tem como você fixar aquilo se você não revisar, e às vezes você até se organiza, ah, depois vou revisar isso, mas fica algo muito sem sedimentar, sem fixar, e aí se você fica de vez em quando revisando aquilo, nem que seja um ponto daquele assunto, outro ponto daquele assunto, uma questão aqui, uma questão ali, ele acaba fazendo parte mesmo do seu conhecimento, não acaba sendo uma coisa que você está decorando naquele momento. Todo dia você estava revisando alguma coisa, o mínimo que fosse, às vezes você nem percebia que estava revisando, e você estava. Então, às vezes, tinha um assunto que você tem bastante dificuldade, até no dia do estudo, você acha que não estudou direito, e aí você vai fazendo flashcard, vai fazendo questão, então, daqui a dois, três meses, você percebe que você está respondendo tudo, e que aquilo entrou na sua cabeça, porque você vai repetindo, você vai repetindo, e funciona, realmente funciona.